Música Eu tava na beira do rio camarada Escando a minha piada Eu amorelo e me diz camarada Que eu assisto a beira da mulher gada Você viu? Eu não, senhor 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 Adeu, Rolinha Camarada, fogo apagou Adeu, Rolinha, camarada, eu chamo Rolinha de tal grande bateu poupa na areia Adeu, Rolinha, vamo embora, meu, senhor Rolinha, senhor Foi a banda da senhora Rolinha, senhor Eu não, senhor Eu não, senhor Eu não, senhor Oi, eu sei! Olha a banda da senhora! Oi, eu sei! Eu acho grande que vai morar! Oi, eu sei! Olha a banda da senhora! Oi, eu sei! Eu lá de grande vou embora Vou pra minha cidade lá no Juremar Abraço para os meus irmãos Embora com saudade Eu vou girar Adeus, adeus, adeus Eu vou embora, mas eu vou voltar Adeus, adeus, adeus Eu vou embora, mas eu vou voltar Eu vou embora, camarada Vou pra minha cidade, camarada